Bom, hoje é dia de música, outra expressão artística muito importante aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre abre espaço para os músicos aqui e hoje temos a presença da banda Six que está aqui com a gente, sejam bem-vindos, tudo bem galera? Tudo bem. Bom, gente, vamos lá, vocês estão em casa, literalmente, afinal de contas são canoenses, então voa canoa, é isso mesmo, a banda começou em 2013, como é que foi esse início de lá para cá, muita coisa mudou, como é que vocês começaram e hoje como é que vocês estão se enxergando? Muita coisa mudou, a gente começou na verdade, montou para apenas nos divertirmos assim com os familiares, amigos, enfim, só que a gente já faz isso, já trabalha com música há 20 anos, então eu mesmo sou o compositor da banda, eu tinha algumas músicas já e aí a gente decidiu começar a trabalhar a música autoral, e não só fazer um cover para divertir a família, enfim. Bom, e esse trabalho foi bom já, porque no ano seguinte, 2014, você já chegou com o trabalho autoral, apresentando o single Acreditar, inclusive rodou em rádios por aí, rodou na eu vou falar aqui, na concorrência, mas tem que falar, rodou na concorrência aqui na Atlântida, né, isso foi bacana, uma baita experiência para vocês, então seja, em um ano vocês já estavam mergulhando de cabeça com o trabalho autoral. Isso foi o que a gente resolveu fazer e graças a Deus está dando certo. Bom, e no que vocês acreditam nesse trabalho, quando a gente fala em acreditar, né, qual é a mensagem? É, é aí que está, a gente realmente tem uma mensagem assim, a nossa música, ela fala de um amor, mas de um amor mais amplo do que uma história de amor entre um casal, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente fala de amor, é um amor mais amplo, amor de família, amor de amigo, amor de irmão, enfim, essa é a mensagem que a gente sempre leva e acreditar é acreditar no teu sonho mesmo, porque se tu tem um sonho, tu é a primeira pessoa que tem que acreditar. É verdade. Ninguém vai dar vazão àquilo se não partir de ti mesmo, né? A pergunta que eu faria para fechar é aquilo, quando a gente começa, a gente começa para se divertir. E todo bom trabalho, a gente precisa estar se divertindo antes de querer divertir os outros. É verdade. Acho que é isso, é por aí, vocês continuam se divertindo agora fazendo o trabalho. E a gente vai conhecer um pouquinho agora, a partir desse momento. Quero lembrar que a seguir, entenda como é a nova modalidade de empréstimos que pode ser realizada por qualquer cidadão. Nós já voltamos, mas antes, Banda Six, no Conexão RS. Ok. Um, dois, três, vai. O que pode ser? A direção do sol e o medo de viver. A direção do sol e o norte é você. Pode ser que o pensamento me distraia do que tenho que falar. A direção do sol e o norte é você. Não vejo suas fotos para não lembrar do tempo que estive com você. Não vejo suas fotos para não lembrar do tempo que estive com você. Tem mais música no Conexão RS, Banda Six com a gente. Bom, vocês estão lançando o EP Desordem, né? Como é que foi a produção e que tipo de som a gente vai encontrar lá nessa desordem? Vai estar organizada essa desordem, hein? Na verdade, esse EP novo, a gente já estava trabalhando há uns dois anos as músicas, assim. E aí a gente gravou no antigo Estúdio Navarro, com a captação do Bolha, que era da Mundo Calado. Nosso ex-colega aqui na Obra TV, grande bolha. E aí a gente, quando a gente fechou uma parceria com a Holiday Produtora, eles tomaram uma mão desse projeto. Então agora a finalização dele, a Master e a Mix, a gente fez junto ao K30. E as músicas, o que é desordem para nós, assim? É justamente a concepção desse disco, porque tu vai encontrar ali músicas com um estilo bem diferente do outro, assim, sabe? Tu pega, tipo, fotos que a gente iniciou agora, ela tem um estilo, no Kays, que a gente vai fazer agora, tem outro. O Tempo Parou, tem outro. E aí são influências da banda, assim. E é legal que a gente está hoje conhecendo esse EP numa outra versão ainda de cada uma dessas músicas que a gente vai curtir. A gente nasce voz e violão, então aqui é a raiz. É roots, aqui no Conexão é roots, é raiz. No próximo bloco, o assunto é consórcio. E é claro que eu estou falando da Sinosserra Consórcios. A gente vai mostrar para você, porque mesmo com a queda na taxa Selic, o consórcio ainda é a melhor forma de compra, planejada e parcelada. Fique por aí. Antes, banda Six, no Conexão EGS. Um, dois, um, dois, três, vai. Fique por aí. Lembra de mim naquela noite junto ao Kays. Eu e você bem longe dos seus pais. Lembra de mim do que eu te falei. Amor igual o seu, jamais eu encontrei. E de repente nossos sonhos se encontraram. Eu percebi que podia ser feliz. Naquela noite nossos corpos se tocaram. Tudo que eu conheço. Tudo que eu queria, amor, estava ali. Por favor, meu amor, essa noite, outra vez eu te encontrar. E quem sabe de um beijo. Com certeza, tudo pode começar. Com certeza, tudo pode começar. Banda Six oficial ou pela Holiday Produtora. Sim. Também é bem fácil. Fala com o Feu lá que está tudo resolvido. Fala com o Feu, com a Bruna lá. E aí está tudo ali bem explicadinho onde a gente vai estar. Enfim. Está aí, vou pedir para o pessoal colocar. Agora tiraram. Agora entraram na página pessoal. Tira aí que senão pode ter alguma coisa legal aí no negócio. Não sei de quem é essa página. Agora sim. Banda Six está aqui. E está com um clipe, né? A gente gravou pela Flame Filmes. Legal. Parceria junto com a Holiday Produtora também ali produzindo o clipe. Foi bem bacana. A gente gravou em uma pista de skate em São Leopoldo lá. Bem massa. É isso aí. Banda Six aqui no Conexão RS. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente espera se encontrar aí nos palcos da vida. Aliás, tem show, né? Domingo a gente vai estar junto com os Tortos. Domingo a gente vai tocar junto. A minha banda Os Tortos com a banda Six. Isso aí. Em Fúria. O Jogo Estúdio. Várias bandas. Cara, esse festival, se não me engano, são... São 100 bandas. 100 bandas, né? Começou no fim de semana passado e agora esse fim de semana tem também. É lá no Trilha Hub Cultural em Sapucaia do Sul. Não perca. É só chegar lá. Vai estar bem bacana. Muitas bandas boas. Entre elas, a Six. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. E vocês de casa, a gente está encerrando o Conexão RS de hoje. Tem horário alternativo. Quer ouvir mais Six? Então, hoje às 10h15 da noite depois do Jornal da Cultura. Para encerrar então, sempre agradecendo a sua audiência, desejando uma excelente noite. Banda Six, rock and roll. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Não quero ser mais um na sua vida Não quero ser mais um que te fez chorar Entrei no jogo e não encontro uma saída Na verdade eu não quero encontrar Mas o medo de errar não fez meu mundo enlouquecer Só que agora eu quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Não quero ser mais um na sua vida Não quero ser mais um que te fez chorar Entrei no jogo e não encontro uma saída Na verdade eu não quero encontrar Mas o medo de errar não fez meu mundo enlouquecer Só que agora eu quero ficar com você